Olá, everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a Fração Feliz. Eu sou a Arison. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog aqui nesse canal pra vocês. Estamos indo lá na Walmart, não é mesmo? É mesmo. Só pra não perder o costume de falar não é mesmo, e o Arison respondeu. É mesmo. A gente tá indo lá na Walmart agora, que a gente tem algumas comprinhas pra fazer. E aí vamos mostrar um pouquinho lá pra vocês. Esse é o Walmart que a gente vai, é um Walmart um pouquinho diferente, não é o mesmo dos outros que a gente sempre foi, que é o Super... Não, Supercenter. Isso. Ou Walmart normal. Esse é um neighborhood. Neighbor. Ele é o Walmart da vizinhança. É. E a gente nunca foi, vamos ir lá e vamos aproveitar pra mostrar pra vocês. Pelo que a gente viu, eles não tem a parte... Não sei, né? Grande lá, a parte de outras coisas que tem. Tipo, é só mais um mercado mesmo, né? Tem mais a comida e coisa assim. Eu acho que é isso, né? É, a gente não sabe, né? A gente vai lá e vai conhecer com vocês. Vamos ver isso agora. Isso. Então, bora lá. Esse é o look do dia aí, que nós estamos estranhando esse canal aqui, que a gente não mostra o look do dia, gente. Olha aí, ó. Topzera. Marlos não tá de chinela. Eu também. De nossa slide. Tchim, tchim, tchim. Quase caiu. Deixa eu mostrar o meu look lá no espelho. Esse é o meu look. Eu dou com a minha bolsinha nova, maravilhosa. Abri ela aqui pra usar assim que fica melhor. E coloquei o moletom. Uma coisa que eu aprendi pra ir no mercado aqui, tem que ir de meia, tá? Se você não vai de tênis, você tem que ir de meia, porque é muito gelado quando você passa naquela parte dos congelados. E tem que ir de moletom também, porque às vezes eu vou sem blusa, tipo, aqui eu tô com as pernas de fora no caso, né? Mas pelo menos uma parte do meu corpo tá coberta, porque é frio, gente. Muito frio. Então, estamos indo lá. E aí vocês vão acompanhar tudo aí com a gente. A gente não conhece, vocês também. Quem não conhece, vai conhecer agora junto com nós. Bora? É, partiu. Partiu. Estamos aqui e, gente, é muito pequenininho. Muito pequenininho. A gente tá acostumado a pegar um mate gigantesco, né? Aí eu cheguei aqui e vejo o negócio pequenininho. É meio reduzidinho assim, deixa eu mostrar pra vocês. Na área de padaria, aí tem várias opções. Tem muffin, esse é de canela. Tem de blueberry. E a gente pegou um de chocolate chip. E é R$3,28. R$3,28. R$2,98 é os pequenininhos ali, eu acho que tem os minis. E aí tem esse kitzinho aqui de vários cookies, que não sei o preço. Não tá o preço aqui. Acho que talvez seja o de R$9,98 ali. Estamos aqui na sessão de carnes, né? Peixes, enfim. Olha o preço do salmão. R$11,00 esse, R$10,00. Aqui tem o menorzinho por R$8,00. A gente já tinha mostrado aqui no canal, né? Aí tem os camarões. Eu acho que esse preço aqui, R$11,00 o camarão. Tem o salmão maiorzão ali, R$23,00 esse grandão aqui. Rá! É a área pra quem ama picadinha, igual nós. Porque tem bastante opção de queijo. Tem queijo peta ali por R$4,97. Aqui também tem brie por R$3,00 e pouco. Só que esse aqui eu acho que é uma pastinha pra passar na bolacha ali. Abrir mesmo é esse aqui. Tá R$8,97, gente. Olha o tamanhão disso aqui por R$8,97. No Brasil compra um negocinho menor que esse aqui por R$8,00. Olha, esse é queijo com blueberry e vanilla. Hum! De cabra. Quanto que tá esse aí? Ó, dois e pouco. Ó, aí tem bastante opção. Vamos ver esse aqui. Cheddar cheese, R$4,00 e pouco. Aí tem o... Aqui é salame calabresa e esse capocolo aqui, R$7,00 e pouco. R$7,48. Aí tem esses outros salames aqui também. Por R$8,00 e pouco esse, eu acho. Ou R$5,00 e pouco. Tá com dois preços aqui. Mas esses aqui tem pimenta. Aí esse aqui é a mesma coisa. Eu amo esse aqui. Gente, esse aqui é um ótimo snack. Ele vem um que vem só dois e esse aqui vem mais, ó. Esse aqui vem seis por R$5,47. É muito bom. Mas claro que dá pra fazer separado também. Tipo, comprar o... O... Stream cheese. Que eu já mostrei aqui. E comprar o salame separado. Que daí eu acho que fica mais barato do que comprar o snack assim. Olha o que tem aqui. Borrata. Acho que é... É, borrata, ó. Olha quanto que é. Três e pouco. No Brasil é R$20,00... R$23,00, R$18,00. Dependendo da promoção. Vamos levar uma borrata? Tu não gosta de borrata? Ah, gosta sim. Aí eu vou levar. Eles já estão dando briga aqui, né? Porque ele não quis deixar eu levar a borrata. Ele não tá afim de comer agora. Mas outro dia ele vai ser obrigado a comer. Aqui o que eu falei pra vocês. Que é de dois, ó. Ele é R$1,88. Muito top esse aqui. Tem a dica desse suco mais rodar de novo. O passion fruit é o nosso favorito. Ele é R$2,18. A gente já experimentou esse. Mais os dois sabores. Mais o melhor de todos é esse aqui. Tem aquele ali de uva também. Vai ser o próximo que a gente vai experimentar. Mas hoje a gente acabou pegando o passion fruit mesmo. Que é o melhor. Na área de Oreo. Tem vários Oreos diferentes. Esse aqui ele é com recheio duplo. Ou triplo. É mega. Tá R$3,98. Esse aqui é o branco. Mesmo preço. Esse aqui é fininho. R$3,98. Olha esse aqui. Caramel Coconut. R$3,48. Hum, esse aqui tá com a cara boa. Esse aqui é de Mocha Caramel Latte. R$3,98. Toffee Crunch. R$3,98. De menta. Esse é de birthday cake. Aí tem peanut butter. Chocolate. Dark chocolate. Aí tem aquele ali Java Chip. Esse aqui é Double. Esse aqui é mais que Double. E aí tem outras opções ali embaixo. Que eu acho que é a mesma coisa. Esse aqui que você acha da gente levar? Caramel Coconut. Hum, que gosto. Com gosto. Com bem que tu gosta. Vamos deixar também, né? E aí tem Chips Ahoy. Que é Cookies, né? Muito bom. Já comi. Tem esse aqui. Que é Chunky. R$5,28. Porque esse aqui é um pacotão maior. Mas as menores tá R$3,28. E eu queria experimentar esse Red Velvet. Só que o Alisson não deixou eu comprar. Mas qualquer dia eu vou levar pra nós experimentar. Pra ver se é bom. Aí tem de Hershey's. E tem de Reese's. Ele queria ser de Reese's. Não é porque ele adora amendoim. Aí tem esse aqui também. De Reese's também. Não sei qual que é a diferença. Mas R$3,28. Acho que é a mesma coisa que tá lá em cima, gente. E aquele ali é com... Tipo, M&Ms coloridos. Por R$3,98. Para de chocolates também. Tu vai de um lado, tem os biscoitos. Bolachinha. Do outro lado é os M&Ms. R$5,98 esse aqui com o M&M Mini. Aí tem esse aqui que é de Dark Chocolate. Esse é com amendoim. Tem de Peanut Butter ali. Só que esse pacote é maior. Tá R$10,98. Tem esse Crunch Cookie. Que tá R$3,88. Que é o tamanho pequenininho. Esse aqui tá com a cara boa. Acho que é R$10. Tem Snickers por R$6,00 e pouco. Vou mostrar pra vocês o preço dos Red Bulls aqui. R$2,50. Aí tem os mesmos sabores que é aí. R$2,50 normal. R$1,98 menorzinho. E R$3,27 o grande. E aqui tem também esse energético aqui. Que é do The Rock. Do Anne Johnson. Todo mundo sabe quem é, né? R$2,28 o energético dele. E esse aqui eu queria muito experimentar. Que é uma água com gás. Com sabor. Mas eu acho que ela é fit. Tem todos os negócios aqui. R$1,98. Aí tem esse kiwi guava, orange. Acho que só esses dois sabores. Daí eu não vou pegar hoje, não. Oi? Considerações sobre o Walmart? Bagunçado. Nossa! É muito pequeno. É muito confuso. Por isso que eu não gravei pra vocês, gente. Outro dia a gente vai no Walmart. Direitinho lá. O que a gente gosta de ir. E mostra pra vocês. Porque esse aqui não... Esse não rolou, não. Nossa! Tem muita coisa que não tem, né? E tipo, é tudo bem reduzido. Tipo, tem tanto de tantas coisas. Eu até gravei stories da parte de beleza. E gravei cinco stories. Porque acabou a parte de beleza. E assim, a gente percebeu que no final de semana é muito mais cheio. Durante a semana é bem tranquilo, sabe? E no final de semana, principalmente no domingo, é muito cheio. É igual o Brasil, né? O Brasil também é cheio no final de semana. No domingo nem tanto, né? Porque é mais tipo sábado e tal. Não sei. Aqui é sempre cheio. Mas dia de semana é mais tranquilo. No outro, o Walmart, né? Aqui eu já não sei. Porque como aqui é pequenininho, é tipo da vizinhança. Então talvez as pessoas deixem pra vir aqui porque é pra pegar uma coisa rápida e tal, né? Não pra fazer o rancho assim, digamos. Sei lá, porque daí também não tem muita coisa aqui. Mas estamos indo pra casa. E aí o que a gente pegou de diferente eu vou mostrar pra vocês. Tipo, não adianta ficar mostrando sempre a mesma coisa, né? Tipo, eu já indiquei aqui o que a gente gosta e tal, o que a gente comprou. E aí, se tiver diferente, a hora que a gente chegar lá eu mostro pra vocês o que a gente comprou na casa. Cansamos. Você gosta de subir a escada? Tenso. Mas vamos lá mostrar pra vocês. Começando por essa pizza maravilhosa. O Alisson não gosta de cebola roxa. Mas é muito top essa pizza, né? Essa pizza é muito boa. Nossa. E eu descobri que esse California Pizza Kitchen aqui, tem lá no molde... Tem lá no molde milênia. Então, já sabemos que lá a pizza é boa. Iremos lá experimentar, né? A gente mostra no vídeo pra vocês. Top. Muito top. Eu amo barbecue chicken. Muito boa. Muito boa mesmo. Foi seis e pouco, acho, foi isso aqui. Isso aqui é outra coisa que eu queria indicar também. Batata frita desse Checkers. Ele é um fast food, eu acho, que tem aqui. Até se vocês quiserem que a gente vá lá experimentar também, só comentar aí. A gente faz esse esforço de eu dar experimentar esse fast food pra vocês. Nossa, essa batata é deliciosa. Ela é com coisa já, né? Tipo, ela é um pouquinho pimentazinha assim, mas nada que... Né? Vai temperada já, né? Isso, isso que eu queria falar. Tá aqui, ó. Seasoned. Não, mas não é seasoned. É outra coisa. Mas enfim, vocês entenderam. A pessoa sabe falar muito inglês. É isso aí. Deixa eu ver o que mais. Eu tinha comprado o cream cheese do Walmart, mas eu senti que não tem gosto de nada. Aí eu resolvi comprar esse Philadelphia de cheese e onion. É cebolinha e cebola. Vamos ver se é top esse. Esse aqui é um pouquinho mais caro, não sei o preço. Mas se valer a pena, eu conto pra vocês depois. Porque o do Walmart é, tipo, um e pouco, eu acho. Mas não tem gosto de nada. E esse Philadelphia tem vários sabores. Tem até smoke de salmão. Que é salmão defumado, né? Esse aqui, salame normal. Comprei canela, pra soprar canela. Soprar canela, sempre sopro. Soprava lá no Brasil, né? E agora continuei fazendo isso aqui. Não gosto de canela. Não suporto, não. Não gosto de comer nada, não. É só pra soprar. Só pra soprar. É o que... Aqui é tudo grande, né? Tipo, não tinha uma coisinha menorzinha. Pra pegar. E aí, já tem. Enfim. Print. Isso aqui, se vocês nunca experimentaram, vocês têm que experimentar. Porque é uma maravilhosidade do... Da vida divina. Vida divina é bom. Nossa senhora. Sério. E pode ser da marca Walmart mesmo, que é bom. Tem a marca... Não sei se é a marca oficial. Mas enfim, tem uma outra marca lá que a gente costumava comer. Mas o Walmart é top também. Haken Das. De doce e leite. A gente queria o Drumstick, mas não tinha, né? Nunca tem. É. Aí a gente pegou o Magnet dos leites. E o Alice pegou esse Talent aqui pra experimentar, que é de Caramel Cookie Crunch. Vamos ver se é bom. Quatro e pouco cada um. Aí eu peguei esses dois molhos aqui. Nunca comi. Mas, né? Vamos experimentar. Muito pouco, acho que cada um também. Bum, bum, shrimp sauce. Não sei se não é pimentoso também, né? Mas enfim. Esse Parmesan Garlic Wing Sauce. Também deve ser pimentoso, mas acontece. Que mais? Ah, peguei esmaltes. Esse aqui da Sally Henson tava R$1,97. Eu acho. Olha que lindo esse verde aqui. Eu já quero passar ele. E comprei esse... É meio roxo, meio azul. Algo assim. Isso aqui também, muito top. Quem nunca experimentou, experimente. Pink Lemonade. É uma limonada rosa, né? Mas é muito gostosa. Da Minute Maid. Não lembro o preço. E aí a gente pegou isso aqui, que um amigo nosso indicou. Ele indicou, na verdade, a carne moída, mas não tinha. Que é plant-based, né? É vegan. Vegano. E aí ele disse que é igualzinho carne. E aí a gente comprou pra testar, né? O Rô que indicou. Nosso amigo Rô indicou. E a gente comprou, né? Porque a gente confia no que o Rô fala. Se o Rô diz que é bom, é bom. É bom. Então a gente comprou pra experimentar. Até agora ele não errou. Tá vendo? Aí a gente comprou pra experimentar. Quatro e pouco. Até não, gente, cara. E vem 360 gramas. Então o dia que a gente experimentar, eu conto aqui pra vocês. Né? A gente conta porque a gente não mente. Se a gente não gostar, a gente vai dizer que não tem nada a ver. Desculpa, mas a gente vai falar. Mas é isso. Isso, gente. Agora a gente vai organizar aqui a bagunça. Hoje de noite eu vou fazer camarão. De repente eu mostro pra vocês o que vocês acham. Eu não termino o vídeo agora. E mostro depois pra vocês o... Porque eu vou usar aqueles dois temperos que eu comprei ali. Porque a gente não sabe se é bom. E aí você já... Não sei. Aí você já vê a nossa reação. O que vocês acham? Eu acho que você não deve nem usar os dois. A gente dá uma cheiradinha, assim, pra ver que tal que é. E aí a gente decide, né? Então eu vou fazer uma massa com camarão. Que a gente tá querendo... O Alice que escolheu, né? Eu falei, o que tu quer comer hoje? Ele é camarão. Então vamos fazer uma massa com camarão. É camarão mesmo. Sim. E aí depois eu mostro pra vocês. Salamos o... 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 Coisa que eu ia mostrar pra vocês. O camarão. Porque... Deu ruim. Ai, esse menino mandou coisar os cabelos dele Um lado deu certo, o outro deu errado Mas enfim, acontece, gente Acontece Ai, eu não sou profissional e essa troca É muito estranha que ser diferente Outra vez tinha dado certo, porque era diferente Agora eu sei, é tudo cheio de nove horas Ai, no fim, vamos fazer pizza Porque já tá tarde, tô aqui cortando os cabelos dele ainda Então, amanhã, no próximo vlog Eu mostro pra vocês o... O resultado do meu cabelo Não, eu ia falar a massa, né Mas enfim, hoje eu mostro o resultado do cabelo dele Mostra a pizza ali também, prontinha Linda, maravilhosa, que eu potei pizza pra fazer E agora eu vou aqui terminar A cagada que eu fiz Mostra aí a tua máquina Topzera, hein Super máquina De profissional mesmo Tem isso aí Vem um monte de negocinho ali Do zero até Oito Oito e vêm tesoura e coisa também Nossa, a tua cara tá maravilhosa Toda cheia de cabelo Meu Deus do céu Olha aqui, tá horrível Ai, gente, agora eu vou consertar a cagada Até mais Vem aqui já, de cabelo cortado Mandando uma pizzazinha Olha, minha tristeza Se tornou um... Ressignificamos a minha tristeza Porque deu certo o cabelo Ficou bom, gente Ficou bom, ficou top Nossa, podem me contratar Só mandar Só botar nos comentários Quem quiser que eu compre os cabelos também Ó, estamos aqui comendo a pitazinha Calpíssima Agora não dá pra mostrar pra vocês, né? Como é que ela ficou Porque tá cheia de maionese em cima Tá tirando a cebola? Tá comendo com a cebola? Aí, muito bem Toca aí Aí, ó Ai, ai, é isso, gente A gente vai comer agora E depois eu volto Para dar tchau pra vocês Eu volto Não paro de comer E é isso, gente Esperamos... Não, eu tô atualizando o cabelo Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Amanhã voltamos com mais um vídeo Então se inscreve aí pra não perder Ajuda aí compartilhando, curtindo, né? Pra mais pessoas chegarem aqui no canal E nos sigam no Instagram Porque lá a gente tá postando sempre, todos os dias Em primeira mão Em primeira mão Era isso que eu queria me falar E me fugiu É que agora tem menos cabelo na cabeça E acho que... Mas era pra ser mais rápido daí, né? Porque tipo... É, tem que tá pesando menos, né? É, e do antigo a mais Ai, meu Deus Os papos de domingo à noite É isso, gente Beijinhos, agora sai até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau